Gatinha do Onifam, ontem chamou no Instagram, viu o peitão na macau Resolução do iPhone, o brilho das lentes que a moda é maçã Muitas pagando de fã, eu fumegando o gudão, eu fumegando o gudão Costurado, cara de bandido, ela já corre o risco e tira o sutião na festa Elas confessam pra amiga que nós bota forte, nós conta forte Vários malote, goza na cara da santa e das top Insanamente, manda as toneladas lá pro outro lado Se o papo é vários milhões, fã que trap, puta, já tá tudo pago Discriminado, tô de jacaré, de giroflex, já mete o migué Destravessa pus, usa e abuse, hoje a renda tá forte, mulher Chegue guerreiro, já joga maleta, tá cheia de dólar e tem mais da gaveta Luca de droga e nós manda gojeta, pra loira, pra ruiva, pra japa e pra preta Let's let's go, hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go, festa de bandido, bandida e bem canto Let's let's go, hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go, festa de bandida, bandido e tem canto Tubarão roncando de velas, era blindada Voltinho, marreta e ricoso, igual Timaya Mestre das coelhas, sócio da tia Kiara Cheque em machas, pureletes, gol na revoada Pegaram macete de ganhar dinheiro e fama Inovaram o ditado, quem tem jota vai a Roma De voucher pro shark, pra poder andar na lancha Curte essa vibe, que é a festinha das malandra Tá tudo mudada, ela só vai se for no Pix São Paulo, tamo e ade, melhor ir no barra vips Baile é safada, aqui é presença VIP Goza e se emociona nessa vida sem limite Hoje patriciana, nó vai no marral Hoje é za que nasce, por cê vê as parafal Só no descontrole com os loucos da capital Se a PM custar, nóis mete macho e vira e tchau Let's go, ordinho valioso Tô com o GPR bem louco no giro louco Gatinha vem pro baile que é funk periculoso Ouvi no PH que eu tiro um monte de periculoso Vai em busca de um amor tranquilo, eu não achei Tinha sete na semana, de sete e três eu virei Fiz as contas das velina que o camarote eu lotei Só de dinastar do pampulo, na coroa do rei Que é da Lacoste, no pique zona norte Ela se instiga na picada, chave ante a essência do molecote Domingão é grau e corte nas comunidade Gordo de malote, igual rinhão dos sete mares Eu vou viver pra ver todos os meus enriquecer E eu não vou brincar enquanto isso não acontecer Tô com a exclusiva, essa quem trouxe foi meu mano Diretamente daquelas que não se vê por aí Let's, mares, suze, pates Sobe a favela rebolosa que é dia de baile Funk na comunidade, é nóis que fatia a vontade Da emboloteira, as bandidas já vem pro fai Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's, go Festa de bandido, bandida e bem cantor Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's, go Festa de bandida, bandido e bem cantor Ouvi de longe o barulho do escapamento Olha os menor cortando o vento, assombrando por onde passa Outros pilantra, eu tô ligeiro, eu tô atento Olhos abertos, sangue frio, sigo com o coração fechado Tô calculando minhas metas, faço uns planos Vou driblando alguns comédia Uns recalcados, me viu sofrendo Certeza, tava torcendo pra eu cair Me levantei na fé de Deus, só vem suar Passa a farronete, vou pro meu peão Chaco da Tomy, boné da Gascante Tchau, boa noite, só volta amanhã Louco no mundo, eu vou pro meu peão Miso no próstis, no pé me conforta Passa na marcha da minha motoca Manda mensagem que não vai ter voto Logo em seguida ela liga e chora Hoje nós andamos estiloso, de cordão de ouro Bloque na cintura e muita fé no coração Lembro que eu já passei sufoco Hoje eu tenho troco por menor inspiração É favela, manda elas bebê ver nós passando E já abre o sorrisão Na fuga liga o pisca, alerta Mostra a direção que a milha e o Duque é o canhão É favela, manda elas bebê ver nós passando E já abre o sorrisão Na fuga liga o pisca, alerta Mostra a direção que a milha e o Duque é o canhão Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto Memo sem pensar no que já era Reuni alguma Sacha Rosa e se toquem E vieram ilha bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre to ocupado com outras no meu AP Nós que roleta na chave de SP Neste chacata as pepeca das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Let's go, fartura, loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Boy, porra nenhuma Let's go, fartura, loucura Hoje ela quer dar Então me fala quebrada Se tu lembrar quando eu falava Que ainda mandava com o raro e com o gordinho pesado Então me fala quebrada Se essa não lembrou, traba Pocando nas bavelas que tá muito mais pesada Dessa vez eu tô quase Chique, mas no estilo uma louca, picota a chave Brilho nas correntes, refletindo o pulso brate E tem nas primas o gordinho anima pra fazer homenagem Pra confirmar que nó retornou Nos trajes, fala lá lá e no back vai o do povo Pô, 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 pô Revoada novamente a do gordinho Ele me convocou Salseiro de uma louqueira Só pra confirmar que é nóis que tá E quem não faz marchar no meio que eu tô Daquele jeito Pra confirmar manda o e-fão Aê parceiro, let's go Fartura, loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Boy, porra nenhuma Let's go Fartura, loucura Hoje ela quer dar Salseiro de band, let's go As bandida só quer piques Não quer mais saber de amor Salseiro de band, let's go As bandida só quer piques, piques Três dias virado com três gatas diferentes Três quilos somando a dedeira o cordão pingente Três milha na conta só pra ser mais exigente Sempre debochando, pois tô três anos à frente É que essas bandida tem fetiche Só flow com rachiche Madame imperial Ela tem mais fogo do que Bic V Trampa lá no privacimento Neuralink favelado original Bundo e peito colocado Fazenda de gado Tá meu celular, tá meu celular Só churrasco de o aque O que me viu mentiu E a carne das piã É nóis vai amassar Let's, let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's go Festa de bandido, bandida e bem canto Let's, let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Festa de bandido, bandida e bem canto Let's, let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Tubarão, cano de vela, zera blindada Voltinho, barrete e cozo em gotimaya Mestre da coelha, sócio da tia Kiara